A Imatera RS Ascar e a Prefeitura de Paverama realizaram na última semana uma tarde de campo com o tema regulagem de máquinas e equipamentos e uso de bioinsumos. A ação ocorreu na propriedade do agricultor André Urich, da comunidade de Linha Brasil, em Paverama. Na ocasião, um público aproximado de 60 pessoas acompanhou quatro estações, em que foram abordados temas como manutenção e regulagem de pulverizadores, tecnologias de aplicação, regulagem de semeadora, regulagem de colheitadeira, perdas na colheita e controle da cigarrinha. O objetivo da atividade foi o de discutir tecnologias disponíveis, compartilhar conhecimentos técnicos entre agricultores e qualificar a produção, minimizando perdas de forma sustentável. De acordo com a extensionista da Imatera RS Ascar Marlova Preto, esta é uma ação que surge de um diagnóstico que envolve a ampliação da aquisição de máquinas e de equipamentos a partir da área plantada de grãos. A tarde de campo contou com a parceria das empresas Samac e Biotec. A tarde de campo contou com a parceria das empresas Samac e Biotec. A tarde de campo contou com a parceria das empresas Samac e Biotec. A tarde de campo contou com a parceria das empresas Samac e Biotec.